Sibutran 2, você tem dúvidas se você vai conseguir emagrecer de forma natural, efetiva, ficando livre do efeito sanfona? Se você quer saber se ele funciona, se vale a pena, fica aqui comigo nesse vídeo. O meu nome é Shai e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder te contar tudo sobre as minhas impressões e também tem alguns alertas muito importantes, inclusive um primeiro que eu já vou deixar aqui logo no comecinho do meu vídeo para evitar que você tenha algum risco na sua compra. Então, presta atenção. O Sibutran 2, ele não tem permissão de ser comercializado fora do site oficial do fabricante, ele não pode ser comercializado em nenhum marketplace. Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do meu vídeo o link do site oficial. Se você está acima do peso, e eu sei porque eu também já passei por isso, e aí que eu fui entender, gente, que o Sibutran 2, ele é um suplemento 100% natural, composto somente de ingredientes naturais e, gente, não tem nada a ver com o Sibutranina da farmácia. Ele não é um medicamento, ele é um suplemento que contribui para a redução do seu apetite. Então, a gente fica muito mais saciada através das fibras, das vitaminas que ele tem na composição, ele tem espirulina, ele tem vários compostos naturais mesmo. O Sibutran 2 vai te ajudar na queima daquela gordura localizada, trazendo saciedade, pois ele inibre a nossa fome. Sabe aquela fome excessiva de ficar toda hora beliscando um doce, um salgado? Então, assim, minha amiga me deu o primeiro frasco do tratamento. Eu já fiz a compra de mais frascos, porque os especialistas, eles recomendam para que a gente tenha um emagrecimento saudável e duradouro, ficando livre do efeito sanfona, que a gente faça um plano de tratamento médio de, no mínimo, de 3 a 5 meses. Por quê? Emagrecimento saudável é aquele emagrecimento gradual, que a gente vai emagrecendo aos poucos, de semana após semana, mês após mês. Então, toda semana a gente consegue perder alguns quilos. Ele é totalmente natural, ele não tem efeitos colaterais, inclusive, por ser natural, gente, ele não vai ser um suplemento milagroso que vai funcionar da noite para o dia, tá? Então, se você quer emagrecer aí 30 quilos em um mês, tá? Você vai ficar doente, com a imunidade baixa, você vai voltar a engordar tudo de novo, porque o emagrecimento saudável e duradouro, ele leva um tempinho. Então, faça um tratamento médio de, no mínimo, pelo menos aí de 3 a 5 meses, como eu já falei, tá? Quem quiser, pode usar por mais tempo. Gente, como eu disse, o Sibutran, ele só tem na composição ativos naturais, inclusive, ele é rico em fibras e essas fibras, elas proporcionam saciedade, porque elas formam uma espécie de gelatina dentro do nosso estômago, promovendo saciedade e um abastecimento. Então, a gente não vai para as próximas refeições com tanto apetite. E outra coisa também, eles vão, as fibras, né, vão para o nosso intestino, para o nosso sistema digestivo e elas contribuem para o melhor funcionamento da nossa digestão. Então, se você é aquela pessoa que tem prisão de ventre, o Sibutran 2, ele também contribui muito para a eliminação das impurezas. Essas fibras, elas englobam as gorduras e também fazem com que a gente tenha uma menor absorção das gorduras ingeridas. Então, além de trazer saciedade, inclusive, gente, ele funciona na parte diuridética, porque você vai diminuir e muito a sua retenção de líquido, o seu inchaço, vai promover um verdadeiro detox no seu organismo, quebrando as células de gordura. É só ingerir duas cápsulas por dia, sempre antes das principais refeições do almoço e da janta. E, como todo emagrecedor, o Sibutran 2, ele não é recomendado para gestantes e lactantes. O Sibutran tem 30 dias de garantia. Se você fizer o tratamento dele corretamente, com certeza que você vai se sentir muito satisfeita. Você pode conferir os depoimentos e as fotos aqui no site oficial. E não esquece que o Sibutran 2 original, ele só é vendido no site oficial. Confere aqui e renove a sua vida e a sua autoestima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.